Olá, sejam muito bem-vindos a esse início de semana e nós começamos o nosso Agenda Feminíssima com o nosso querido Carlos Lemos, arquiteto. Semana passada me deu o bolo, não é, Carlos? Ficou todo mundo furioso, inclusive os telespectadores. Foi só para dar saudades. E deu, gente, porque a gente começa a semana já super inspirado com as informações que o Carlos nos traz e hoje ele vai falar de quadros. Você sabe colocar os quadros de uma forma harmônica na sua casa? Pois é, a gente precisa da opinião no profissional, não é, Carlos? Bem isso mesmo que tu comentaste. Eu acho que a grande dificuldade que a gente tem é, em função da quantidade dos quadros ou do tamanho de parede que a gente tem, é imaginar qual seria a melhor forma de instalar esses quadros. E normalmente a gente tem diferentes quadros, diferentes tamanhos e a gente gosta de fazer composições. Como essas que tu fizesse aqui para mim? Como essas. Eu acho que elas são, assim, um perfeito exemplo do que a gente deve se preocupar quando a gente vai fazer uma instalação de quadros. Uma das coisas mais importantes é decidir quais as paredes terão quadros. É óbvio. Eu não acho que todas as paredes têm que ter quadros. Eu acho que a gente tem que ter uma parcimônia na utilização. Tem pessoas que exageram na dose, não é? Tem gente que tem muitos quadros. E realmente, quando nós temos muitas obras de arte e queremos expô-las, claro que nós devemos pensar numa organização espacial destes quadros. E eu acho que a melhor solução nesse caso é, quando nós temos muitas peças, distribuí-las num papel antes, fazer um projeto de instalação. Sim. Porque desta forma nós conseguimos trabalhar com os tamanhos, com o tipo de moldura, com os espaços que os quadros vão ocupar. Por exemplo, nós aqui queríamos colocar seis peças. Óbvio que a gente tem que lembrar de alguns detalhes. As peças têm que ficar, quando são próximas ao sofá, na linha do sofá. O eixo do conjunto de peças, de preferência, que fique entre um metro e sessenta, um metro e setenta, para que nós consigamos olhá-los como um todo, que eu acho que é o ideal, quando a gente quer. E tudo isso reflete esse dimensionamento que a gente quer. Aqui as peças estão centralizadas na parede do fundo, elas respeitaram a altura do sofá, elas estão na altura correta, para nós que estamos visualizando através da imagem da televisão. Sim, é porque eu até ia comentar isso contigo. Nós aqui, nós somos um estúdio. Claro. Então, a gente tem que ver a altura em função das câmeras. É lógico. E em casa a gente não tem isso. Em casa a gente tem a grande preocupação de, quando nós estivermos olhando os quadros, eles estarem na altura dos nossos olhos. Por isso a gente cria uma altura intermediária entre um metro e sessenta e um metro e setenta, porque normalmente nós vamos ver quadros com uma certa distância. Sim. Então, a altura da pessoa... Ah, isso é interessante. Tu pega a tua altura e daí tu calcula mais ou menos... Mais ou menos essa altura com os dois, três metros de distância. Isso daria no meio da composição? No meio da composição. Então, em teoria, um metro e sessenta, se nós estivéssemos na nossa casa, seria no meio da composição. Existe uma distância para o estofado, uma regra de distância, não? Ele precisa ficar acima do estofado. Tá. Eu diria que ou ele fica coincidente com o estofado. Neste caso, o teu estofado, em função do mobiliário, ele tem uma superfície atrás... ...que garante que nós, ao nos encostarmos... Bem mais baixa atrás... E ele garante que, ao nos encostarmos nas almofadas, a gente não encoste nos quadros. Claro. Se nós tivéssemos as almofadas mais próximas da parede, então a gente deixaria uns 10, 15 centímetros acima deste estofado, desta linha, porque a gente não corresse o risco de, ao movimentar, a gente assentar, levantar, a almofada se deslocasse e batesse nos quadros. Acho que esse é um item importante. Então, no mínimo, uns 10, 15 centímetros. E a altura vai depender da altura do quadro. Lembrando que essa média de altura, onde fica o eixo do quadro, seja um metro e sessenta, um metro e setenta. Isso também vale para aqueles quadros grandes. Eu gosto dos meus projetos de ter quadros grandes. Eu acho que uma parede com um quadro grande fica impactante. Só um quadro grande veste muito bem a parede. E daí tu tem que ter um pé direito muito alto? Não, não necessariamente. Nós vamos passar algumas fotos, enquanto a gente estiver falando, e vocês vão ver que a gente tem várias situações. Claro. Nós temos pé direitos tradicionais, dois metros e sessenta, dois metros e quarenta, que o quadro pode ser único e grande e, ao mesmo tempo, manter essas referências. Um pouco acima do encosto do sofá, garantindo uma faixa de parede sem quadro, acima dele, em relação ao teto, de forma que a gente tenha melhor visualização da obra de arte. Eu acho que é isso que é o detalhe. Claro. E vale muito aquela composição dos quadros. Nem sempre nós temos quadros com tamanhos iguais. Então, o ideal é realmente a gente desenhar antes de sair furando a parede, que é a primeira coisa que a gente faz. Mulher, a primeira coisa é pegar o martelo. E vai lá e fura. E depois a gente acaba percebendo que não é a melhor das posições. Então, pensar um pouco antes, desenhar. Tem um certo cuidado nisso para a gente, quando fazer essa fixação, fazer uma vez só. Sem dúvida. Carlos, uma pergunta. Se eu tenho quadros que são mais clássicos, pinturas e quadros contemporâneos, eu posso misturar no meio ambiente? No mesmo ambiente? Eu acho que pode misturar no mesmo ambiente. Eu prefiro deixar os quadros de mesmo conceito. Juntos? Juntos. Nós temos quadros mais clássicos, quadros menos contemporâneos. Eu prefiro colocá-los na mesma parede, para que eles mantenham essa mesma história que eles estão contando. E deixar os quadros mais contemporâneos em outra, para fazer essa contraposição do conceito, das telas. Então, eu acho que isso compõe, de uma certa forma, melhor. Mas isso é muito conceitual, isso é muito gosto. Muito pessoal, não é? É extremamente pessoal. O que vale é quando a gente acha bonito. Lógico, fazer aquela composição de quadro de florzinha, com o contemporâneo, com a caveira, com as pinceladas. É, acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque vai ficar meio festival. Carlos, uma outra pergunta. Tem pessoas que transformam as suas fotos pessoais, que não é o caso, porque aqui são fotos de ambientes, mas assim, as suas fotos com a família, ou aquela foto quando estava grávida, em quadros. Perfeito. E tem pessoas que espalham esses quadros pela sala. Eu, pessoalmente, assim, não entendo. Agora a gente vai perguntar para o nosso experto. Eu acho que isso deveria ficar restrito ao corredor de circulação íntimo ou dormitório. Qual é a tua opinião? É verdade. Eu volto a dizer que o que vale é aquilo que a gente gosta, mas eu, particularmente, não coloco quadros pessoais no ambiente de estar. Nem porta-retratos? No máximo, um porta-retrato, um, assim, em algum canto. Eu acho que as fotos pessoais, fotos de família, momentos, a foto de casamento, essas eu acho que são peças que a gente deve colocar numa circulação íntima, na nossa suíte. Fica lindo na circulação íntima, né? Eu acho que fica muito bacana. Contar a história da família na circulação. Exato. A gente fez um apartamento agora onde é um casal, dois filhos, e eles estão contando a história deles e dos filhos crescendo, todas as paredes da circulação. Mas é uma coisa para eles. Claro. É uma coisa que tem valor para eles, que eles se identificam. Muito mais do que ficar mostrando isso para as outras pessoas. É uma coisa assim, de tu eternizar momentos bons, não é? Claro. De viagens, de família, nascimentos. Eu acho isso muito bacana. Eu só não gosto de usar na sala porque eu acho que não tem muito contexto. É uma foto que tem interesse particular para nós. Se não, parece que tu está querendo te mostrar para quem vai te visitar. É, eu acho que não. É, eu sou dessa tua opinião. Eu prefiro reservar isso. Eu não gosto nem de porta-retrato na sala. Eu, no máximo, não, tá? Mas se eu puder, eu não tenho. Aqui eu não uso. Eu concordo contigo, tu sabe? Porque eu acho que quem vai te visitar não é obrigado a olhar, ter que elogiar, não é? Sim, até porque a pessoa não vai entender literalmente a foto, né? A foto é um momento especial para a gente. Sem dúvida. Então, eu prefiro deixar no... Deixa ir no quarto. Gente, ele sabe tudo. Ele sabe tudo. E é por isso que a gente gosta de ter o Carlos aqui conosco. E se você quer ter ele na sua casa, para dar uma orientação, para dar uma consultoria ou até para organizar os quadros. Organizar os quadros, claro. Porque no momento que eles ficam organizados, eles ficam muito mais valorizados. Às vezes, tu tem uma peça que ela nem parece ter tanto valor e ela, no lugar certo, ela aparece, cresce, né? Lógico, ela cresce, com certeza. É isso aí. Muito obrigada por hoje, querido. Semana que vem, tu vê se tu não me dá o bolo. Com certeza. Ah, porque a gente gosta de começar a semana contigo. É verdade. Não darei o bolo. E agora a gente saiu do estúdio para dar uma voltinha aqui na Marilã, quase esquina com a 24, na Loft. A Loft, que é essa loja que nos inspira, não é, André? É uma delícia. Direto, né? Puro amor. Pois é. Quanto tempo tem a Loft, André? Quatro anos. Quatro anos. Exato. E já tem, assim, gente, uma legião de fãs. Porque essa loja aqui é o máximo. Tem a loja aqui na frente. Tem o café atrás. Essa loja é incrível, né? Além de produtos lindos e maravilhosos. Muita gente linda e maravilhosa. É verdade. Só que tem o lindo. Essa loja aqui é pura alegria. E para quem está pensando aí, ah, mas eu não tenho tempo de ir no dia de semana. Vem no sábado que tem um brunch. Dá para almoçar aqui. Tomar café da manhã e almoço. E já fica por aqui, ó, gente. Fazendo um super, um garimpo muito bacana. Porque essa loja aqui, ela tem muita coisa para casa. Peças extremamente de bom gosto. Muito criativas, não é? É só a gente dar um passeio aqui que a gente já fica, assim, deslumbrado. E hoje eu e o André estamos aqui para mostrar algumas novidades. Agora é uma época, não é, André? Que daqui a um mês as pessoas já começam a se organizar para preparar as varandas, as sacadas, os pátios, não é? Uma casinha da praia, do campo, tudo. E vocês têm muita coisa que faz a diferença aqui, né? Eu quero mostrar para vocês isso aqui, gente. Olhem o que é esse puff aqui, que tem dois tamanhos. Ai, ele é um máximo. Ele pode servir de puff ou até de mesa de centro também, não é, André? Que tu coloca uma bandeja e... Pode botar uma bandeja, tu pode botar um tampão de vidro bem pesado. É o máximo, né? Facetado. Fica lindo, te dá mais espaço. Maravilhoso. E olha o que é isso aqui, gente. Olha o que são essas bandejas. Aquela que já olha o preço, porque se interessou. Ótimo, óbvio. Ótimo o preço, hein? E aí, André? São maravilhosos. São maravilhosos. Não, eles são maravilhosos. O preço é mais gostoso ainda. E o preço é mais gostoso ainda. Isso é uma característica aqui da Love It, né? A gente tem um preço muito acessível. É. A gente tem um preço muito exagerado. Bom, para as amantes de Frida Kahlo, tem muita Frida Kahlo. Quero mostrar aqui esse quadrinho, ó. Tem mais coisas lá na frente. Deixa eu te mostrar. E daí a gente vem para essas amofadas aqui. Que eu acho assim, ó. Frida Kahlo é tudo, né? Esse colorido. É um símbolo forte da mulher. É sem reverência. Olha o que é isso aqui. E ele vem ainda com bordados aí em cima. Bom, falando em lugares assim de rua, muita almofada. Muita almofada. Almofada, até aquela namoradeira que é de ferro, amarela. Olha o que é essa namoradeira, pois ela está coberta. Toda charmosa, ó. Muito legal com o jardim. Eu adoro essa coisa assim, ó. Esse imóvel com cara de antiguinho. Eu acho um charme. Tempo da vovó, né? Pois é, eu acho um charme. Olha o puff menor aqui. Bom, olha aqui, ó, gente. São os cachepós. Barba. Essa mesa aqui também é legal para a rua ou para uma varanda, não é, André? Sim, Carmen. E ela tem um preço ótimo também. E vem os bancos acompanhando. E assim, ó, enquanto a gente vai mostrando, vocês vão olhando tudo, porque tem muita coisa para olhar. As almofadinhas, as mantas. Ah, é. Aqui, ó. Olha a quantidade de almofadas e de mantas. E eu já me apaixonei. Tu viu que eu sou uma coisa assim, vó? Tu já chega, tu já olha. Eu já sou uma coisa vó. Uma vó luxuosa, linda. Eu adoro isso aqui, ó. Olha que coisa mais linda. E olha as mantas, gente. As mantas de alta qualidade. Olha tudo o que tem aqui, né, André? Eu quero passar para cá. Vamos mostrar. Aqui é o café da Lobbitt, ó, gente. Um café delicioso. E nós vamos mostrar hoje o Paulo Petzoldt, que é um artista gaúcho. E olhem o que ele faz. Olha que é essa luminária. Isso aqui é tudo... Como é que se diz, André? Esse material aqui é tudo entalhado, exatamente. E aqui assim, ó, tu pode diminuir. Ah, ela tem um diner. É, ó. Olha que legal. Olha essa mão aqui. Olha essa aqui. Que a gente não leva para um lado, assim, ofensivo. A gente leva, assim, um tipo... Mandar para os problemas, para as princesas, para as pessoas que têm mau agouro. Isso aí. Não é? Olha aqui. Olha aqui. Esses dois Bulldogs. Esse busto aqui, ele é uma luminária que ela tá me dizendo, né? E tem, assim, um busto decorativo, assim, ou como luminária. Pois é. O trabalho dele, gente... Ai, que legal. O trabalho dele é tão incrível que a gente vai já acionar ele para trazer ele aqui no programa, não é, André? Vamos chamar ele para o teu programa maravilhoso. Porque ele faz um trabalho maravilhoso. É gaúcho, gente, de Osório. E a gente tem maior orgulho, não é, André? Quando a gente mostra, tudo que a gente não quer daqui, né? Vamos mostrar mais, André? E a gente valoriza, né? Claro. A gente tem personagens maravilhosos, não é? Não tem como não valorizar, né? Olha aqui, ó. Isso aqui é uma coisa que eu amo aqui dentro da Lobt, que são os quadros que têm mensagens e tem dados. Porque eu acho que eles sempre levantam a gente, né? E deixa uma casa linda, hein? Deixa uma casa linda. Não, e eu acho que ele é um dos astral, né? Um dos presentes. Daí se a gente quer, gente, aquela moça, ó, diferentinha, com cara de antiguinha, a gente encontra também, porque eu acho que é bacana tu colocar na mesa, assim, mesmo que não seja o conjunto inteiro, mas peças disparceradas, né, André? Faz detalhes. Faz toda de vida. Pra dar, pra fazer alguns detalhes. Isso aí, gente, André? Isso. Ó. O que mais que temos aqui? Abacaxis. Muito abacaxis. Muito abacaxis. De tudo que for, pra quem tem paixões. Ó, esses quadros também, pra botar a rola. Tu vai botando a rola e vai encaixando em formato de garrafa ou de vinho. Que legal. Ou de táça. Pra marcar os momentos legais, não é, André? Ai, olha que amor isso aqui. Esse aí chegou, mas ainda nem foi colocado. Olha que amor pra botar nas val... Ah, é salera, ó? É, pra te botar sal. Eu ia já botar na varanda. Pode até plantar a flor. Pode ser. É bem versátil. Mas olha que amor. Não, mas como falei, tá maravilhoso. Esse é um artista nosso também, que faz, que se inspirou na casinha do João de Barra. E esse aqui é uma luminária. É uma luminária. Olha que peça interessante. Bom, venham pra cá. Como vocês podem ver, ó, é tudo separado por cores. Olha que legal isso aqui. Aqui, ó, já tem um abertinho pra te mostrar. É, vamos... Serve como um baú e uma mesinha. E ainda tem aqui um lustre que tá chegando. Que bacana. E esse aqui ainda serve de puff. Puff e uma caixa organizadora. Olha aqui, ó. Essas caixas organizadoras deles são incríveis. E são de extremo bom gosto. Vamos indo mais... Aqui tem as cores de... Ai, olha o capacho. Que maravilhoso. Esse aqui é louco. Esse também. Olha aqui. Ai, sabe que eu acho que o capacho é uma coisa muito importante numa casa? Porque ele dá as boas-lindas. Ele faz toda a diferença, claro. É o primeiro contato que a pessoa tem quando ela chega na casa de uma pessoa, né? Já vê que tu tem bom gosto. Ela já vê que tu tá recebendo com carinho, né? Olha aqui, ó. Pra cozinha. Ai, eu sou... Eu amo uma cozinha. Olha aqui. Cozinhar é uma forma de amor. E realmente é, né? A gente tem que botar amor em tudo que a gente faz, né, André? Tudo. Os macramês... Gente, quando a gente fala que a Loft tem uma pegada, assim, carinhosa... Olha aí que são os macramês. Isso aqui é tudo feito à mão. É verdade. Não é? É. E todas as coisas feitas à mão, elas trazem a energia de quem fez, não é, André? Vamos mais? Hum, aqui tem um monte de coisa linda indo dourar. É, pra quem gosta de uma coisa assim mais sóbvia, né? Tá, pode deixar. E, André, finalizamos aonde? Nos pumps? Vamos nos pumps. Vamos ver esses pumps pra sucesso. Ah, não, mas... Eu sou obrigada. É obrigatório mostrar isso aqui. Pode, pode. Então, olha aqui. Esse aqui tá chegando agora. Que não é lindo. Esses relógios são maravilhosos. Ó, já pode botar aí que eu desencaixei tudo. Pode, não tem problema. Bom. Vem aqui, ó, que a gente vai mostrar os pumps do Andrade, que é um artista também incrível. E que faz esses pumps em pedra, que são esculpidos. É tipo um origami, né? Exatamente. E eles são colecionáveis, gente. Isso é maravilhoso. Pra quem quiser saber um pouquinho mais desse artista incrível, entra lá no nosso canal do YouTube, porque a gente tem uma matéria que foi feita aqui, não é, André? Bem bacana. E eu e o André vamos sinalizar aqui uns cheirinhos. Porque uma casa não é nada sem um cheirinho bom, não é? Um cheirinho é uma delícia, não é? E essa loja aqui é para as pessoas que curtem a sua casa, que amam a sua casa, não é? Exato. E que querem botar sempre assim peças que fazem a diferença e que vão mostrar um pouquinho da personalidade daquela pessoa que mora ali. A gente quer convidar todo mundo para vir aqui na Lovit. A Lovit que, além dessa loja, tem um café bárbaro ali atrás. Essas minhas são maravilhosas. Tem o brunch no sábado. Então dá para fazer um passeio bacana aqui, porque essa loja é muito diferente. Ela fica localizada na Marilã, quase esquina com a 24 de outubro. E o número, André? 884. A gente quer todo mundo aqui, porque essa loja é o máximo. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Carlos, a gente chamar os amigos no final do dia para comer uma coisinha, beber e delicada. Essa ideia aqui, que não é aquela mesa tão grande que a gente monta sempre, veio porque o Rafa disse, ah, um dia tem que gravar a segunda parte que a gente faz, porque isso aqui a gente faz toda vez que tem a gravação, a gente faz esse recorde. E ninguém vê. E ninguém vê. Gente, o Rafa é a cabeça que está por trás dos bastidores e que nunca quer aparecer. E que é um mentor, não é? É verdade. De tudo. E que é um chefe de primeiríssima, não é? É verdade. Ele faz muita coisa boa. E tem várias ideias e aí algumas ideias a gente vai botando em prática. Eles são uma dupla, é imbatível os dois. E essa foi que ele disse, ah, eu acho que tem que gravar aquela parte que fica nos bastidores, digamos assim, com os convidados. Peraí, então antes de nós continuarmos, vamos comprometer o Carlos. O Rafa é marido do Carlos. Então, pra acabar e dizer que tu é comprometido e acabou a situação. É uma dupla e tanto, não é? E daí, Carlos? Vamos lá. Agora deixei me beber. Claro, porque senão vão achar, gente. Vão olhar na TV e vão dizer, poxa, mas esse bom partido que sabe que é CB está por aí. Não. É casado, muito bem casado. E a gente é um Rafa de Paixão. É. Vamos lá. Aí o que a gente resolveu mostrar? Suco, espumante, vinho branco, porque a gente está numa... Acó que é branca. Acó que é branca. É verdade. Acó que é branca. E o vinho branco porque a gente está numa época de calor, esse inverno, esse verão no meio do inverno. Então, optamos por um vinho branco e espumante e ali nós temos uns patezinhos. Ai, que delícia. Mini pizza e canudinho. Então, isso, pra comer antes de um jantar, pra comer depois que tu sai do trabalho, quando tu vai receber os teus amigos em casa, até pra se juntar em casa e fazer um aquece no final de semana. Claro. Ah, vamos comer alguma coisa e depois a gente vai sair, vai pra uma balada, vai... Não tem coisa mais gostosa do que tu sentar na volta de uma mesa dessas e jogar a conversa fora. Nem vai pra balada depois, né? Jogar a conversa fora, sem compromisso, rir bastante. Desestressar. Isso faz bem pra gente, não é, Carlos? Faz bem pra alma, deixa a gente mais leve. Conversar com quem a gente gosta. A gente vai ficando leve e até tem em alguns lugares, assim, por exemplo, que eu vou e que eu me sinto muito em casa, às vezes até te dá aquele soninho, né? Tu tá conversando, tu jantou... Tu vai pra casa, parece que todo mundo gosta. É, exatamente. Porque tu tá com pessoas que tu gostam, tu teve um bate-papo, tu te informou, tu passou informações, te atualizou de outras coisas. Eu acho isso muito. Troca ideias, confidências, não é? Sempre uma troca. Isso faz parte da vida, não é, Carlos? Sempre, sempre. E é sempre uma troca. E trocar é muito bom, né? Eu acho que a gente tem que passar a vida inteira trocando. Tu tem que oferecer... Mas assim, ó gente, um super recado. Troque com quem lhe faz bem. Com quem lhe faz bem. Não abra a porta da sua casa pra quem a gente sabe que não tá te olhando com bons olhos, não é? Não. Não é bem pra ele, né, Carlos? É, mas eu acho, eu acho exatamente isso. E também acredito que tu tenha que ensinar o que tu sabe. Tu tem que passar pras pessoas o que tu sabe. E apegar de cada um, porque ninguém nasce sabendo. É. Então eu acho que essa troca que tem entre os amigos, entre as pessoas que a gente convive, que a gente gosta, só faz a gente crescer, amadurecer, além de amadurecer nessa vida, quem sabe pra uma próxima, né? Porque acho que o espírito fica leve e numa dessas... Eu falo um tanto de solidão, né? Bastante. E eu acho assim que quando tu tem amigos, tu tem pessoas que tu te cerca, que tu sabe que tão ali pro que der e vier, isso é tão bacana, é tão importante. A gente se sente tão acompanhado, não é? Amado. É, e eu acho que isso é muito importante. Muito importante mesmo. Como é ponto ir a uma casa e tu pensar dias depois que tu quer voltar naquela casa? Mas com certeza. Que tu quer ser recebido de novo. Às vezes tu fica torcendo pra que a pessoa te convide numa próxima casa. Por isso que a gente bate aqui toda semana. Pensa que ele não marque. Nós vamos bater na porta. Isso mesmo. Não, porque aqui não é trabalho, gente. Aqui a gente vem com tanto carinho. Essa casa aqui, ela é tão energizada de amor, né? Tem tanto amor aqui dentro que... A gente tenta. A gente se sente muito bem, né, Carlos? Sempre são bem-vindos, né? É, eu sei disso. Nem precisa dizer, já disse, não precisa nem dizer. Carlos, então eu acho que não precisa de muito, não é? Não. Pra mostrar esse carinho. É o que tu tem e coisas que tu vai fazer em casa, que tu vai... Às vezes até tu chama, se tu não tem tempo de fazer, chama uma tele-entrega que tenha... É, é. O suco tem que ter, porque nem todo mundo bebe devidas de álcool. Eu acho que só a intenção de tu montar e receber... Isso aqui é tão simples, gente. É muito simples. Tudo coisas que as pessoas têm em casa. Se não tiver esses salgadinhos, podem ser borrachinhas, podem ser patezinhos com pãezinhos que tu pegou no supermercado. É, recebe. Aproveita pra receber as pessoas. Eu acho isso muito interessante. Não sabe montar? Chama o Carlos e a equipe dele, que eles vão fazer mesas lindas. Pra pequenos grupos, grandes grupos. Ou até pra duas pessoas. Pode ser pra almoçar, né? Também. Pra quem é muito ou do suficiente e acha que se basta. Que se basta. Pode fazer a mesa pra elas só. Tem, né? Claro que tem. Então é isso, gente. O Vamos Receber de hoje me deu a sugestão pra montar o Esquenta na sua casa. Ou um happy hour. Só pra jogar a conversa fora com os amigos e fazer um encontro leve e super agradável. Semana que vem tem mais. Você já ouviu falar na Sexy 28? Pois é. O nome já diz tudo, não é? Nós vamos falar de lingerie, de moda praia. E eu estou aqui com a Natália, a Nath. Não é, Nath? Aham. Tudo bem? Seja super bem-vinda aqui no programa. Tudo bem. Obrigada pelo convite. Agradeço muito. Gente, a Nath tem coisas maravilhosas pra seduzir, pra dormir, pra ir à praia, não é, Nath? Sim. O que é a Sexy 28? Por que do 28? Vamos começar por isso. Sim. O 28 começou porque eu tenho um grande amigo, né? E ele sempre me dizia, quando chegar nos 28 anos, a tua vida vai mudar. E eu sempre esperando aquele momento, aquele momento não chegava, né? E se completa esse ano que eu chego nos 28 anos. E o que que ele diz, né? Que é o segundo ciclo de Saturno. Quando a mulher tá madura, tá independente. É verdade. E aí que a tua vida começa a acontecer. E quando eu resolvi criar essa marca, eu digo, olha, não posso deixar fora o 28, né? Claro. E é justamente a mulher que a gente procura, essa mulher dos 28 aos 56 anos. Você sabe o que é, não é? Que já tá bem colocada profissionalmente, que já se banca, não é, Nath? Isso que é importante. E esse teu desejo de trabalhar com lingerie veio de uma experiência pessoal tua, porque tu é publicitária de formação, não é? Isso, eu sou publicitária, trabalhei na minha área por 10 anos. E eu tinha um namorado que morava na Turquia, né? E sempre que eu ia pra lá, eu queria coisas diferentes, né? E era muito difícil de encontrar. Então eu sempre encontrava lingerie preta, branca, vermelha e nada diferente. As testes são todas muito parecidas, não é? O que a gente vê por aí. Sim, sim. E a gente quer coisas diferentes e não encontra. E a minha ideia é fazer uma curadoria, né? Encontrar coisas legais que existem no mercado e disponibilizar tudo no mesmo lugar pra mulher. Eu quero saber, tu chegaste a testar as lingeries na Turquia? Sim, sim, testei algumas. A gente deu super certo, porque ela tá com a marca aqui. E a gente quer mostrar pra vocês, assim ó, que quando a Nath fala em peças diferentes, realmente elas são muito diferentes. Olhem o que é essa camisola. A Nath me disse que esses broches aqui, eles são com banho de ouro, não é Nath? Isso, são todos banhados a ouro. A maioria dos broches também são removíveis, né? Porque às vezes a cliente não gosta, ou até pra lavar a peça, né? Precisa ser removível. A renda também toda de fio francês. Ó, e a Nath pensou em tudo, porque o busto, ó, ele fica muito seguro aqui. É como se tu tivesse com sutiã. Sim. Então mesmo que tu não tenha silicone, tu fica com o colo super bonito. Sim, as clientes adoram isso. Olhem que linda essa peça. Maravilhosa, não é? E olhem essa aqui. Esse aqui é o Robzinho, não é Nath? Que depois a gente vai mostrar ele em off-white, né? Olhem aqui que lindo, gente. Olha, eu vou te dizer, eu acho que eu nunca tinha visto um hobby tão bonito como esse aqui. É, eles são lindos, a gente vende pra todo o Brasil. Maravilhoso. E eu vendi esses dias pro Piauí. Eu digo, poxa, vai usar um hobby no Piauí, né? E elas me dizem, não, porque que a gente não encontra, né? Claro. Então é bem legal. E qual é a numeração que tu trabalha, Nath? A gente sempre trabalha do P ao GG, né? Essa fábrica, por exemplo, nos hobbies, ela trabalha no PM e GGG. Então são duas modelagens. Tá. E são só camisolas ou tu tens também calcinha e sutiã? A gente tem toda a linha de lingerie, então é calcinha, sutiã, meias. Ah, meias também? Também. Temos linhas mais de lingerie, que são aquelas meias 7 oitavos. E também meias pro dia a dia, meia calça, enfim. Pois é, e é impressionante como a meia, ela dá assim uma bosta diferente na roupa, não é? Às vezes tu tá com uma roupa mais simples, tu coloca uma meia diferenciada e ela já dá aquela informação de moda na hora, não é? Com certeza. É, isso é super bacana. Gente, olhem o que é esse conjunto aqui de praia. Eu fiquei apaixonada por ele, achei lindo. Isso aqui já é lançamento, não é? Isso, é 2018 já que a gente traz em primeira mão. Esses kimonos são todos com as franjas. E daí é conjunto, Nath? Todas as peças são vendidas separadas. Todas separadas. A gente sempre pensa na nossa consumidora e a gente tem muito aquela questão. Peça G em cima, M embaixo, não gosta do hobby. Pois é, isso acontece, não é? Então escolhe do jeito que tu quiser. Esse aqui é um bode ou é um maiô? As duas coisas. Pode ser as duas coisas, não é? Olha que lindo. Ele é multiuso, né? Ele é super chique, né? Ele é lindo. E isso aqui que tem em cima, o que que é? Essa é a saia, a saia de praia. Que meu pai disse que dá pra usar aqui em Porto Alegre também, né? Pior é que dá mesmo. Sim, a gente tem essa preta e branca. Maravilhosa. Maravilhosa. Não, lindo. E olhem esse aqui que também dá pra usar de body. Esse eu comprei pra mim e uso com uma calça jeans, né? Sim. Fica muito lindo. Porque ele é perfeito, não é? Olha aqui. Que peça maravilhosa. E todos eles tem o bojo costurado, né? Não acontece aquela coisa do bojo a ver se perder pela peça. Sim. Me diz uma coisa, Nath. Vocês não tem assim um ponto físico de venda, não é? Não. Como é que funciona a venda de vocês? Começou tudo muito por acaso, né? Então, nós montamos o Instagram mais pra divulgar pros amigos. Faz três meses. E começou a roubar. Só três meses? É bebê então? Faz três meses. Menos que o bebê, né? E daí as pessoas começaram a nos encontrar ali. A primeira cliente foi de São Paulo que nos encontrou. Que legal. E a gente começou a vender pelo Instagram. Então, a cliente conversa ali comigo. Às vezes a gente passa pelo WhatsApp, né? Que daí é mais fácil de mandar os catálogos, os produtos. A gente faz todo o atendimento online. E se for aqui em Porto Alegre? Porque tem pessoas assim que não gostam de comprar sem experimentar, sem tocar na roupa. Sim. Daí vocês vão até a pessoa. Sim. Eu tenho algumas opções de atendimento. Normalmente a gente vai até a pessoa. Tá. Ou a pessoa vai até a nossa casa. Mas tem pessoas também que não tem tempo, né? Claro. Quando a gente já conhece a cliente, a gente monta uma sacola. E deixa com ela. E deixa com a cliente. Caso seja o primeiro contato, normalmente a cliente nos deposita o valor das peças. Claro. E depois a gente retorna o valor para a cliente. Sim. É tipo uma calção. Isso. É, isso é bem interessante. E a Nath trouxe um modelo para nós. E a gente vai ver um modelo lindo, que é igual ao preto. Esse é igualzinho ao preto, não é, Nath? Olha que lindo, gente. Ele tem um detalhe de renda a mais. Eu queria que tu tirasse o Rob e depois botasse. Olha que lindo, gente. Ela tem um tamanho, assim, ideal, sensual, mas sem uma apelação, não é? Sim. É uma peça muito delicada, é muito bonita. E olha como ela tem uma boa sustentação no busto, gente. E essa renda é um diferencial até da marca Rossetti, porque ela é impressa. Então, normalmente as rendas, elas são costuradas e fica aquele relevo. Claro. Então, puxa fio, acontece... Ah, essa é impressa. Essa é impressa. Que legal. É uma tecnologia nova. Muito bacana. E o Rob tem essa manga diferenciada, que agora tá tão imorta, não é? Tá lindo. Tem mais um modelinho pra gente ver, não é, Nath? Aham. Bom, agora a Vitória vai nos mostrar um modelo, gente, assim, ó, de babá, não é? Sim. O que é esse modelo, Nath? Nos conta. Ah, essa é uma camisola de renda pavão azul, né? Linda. É uma das mais pedidas. Porque, normalmente, a gente quer usar uma coisa mais sensual, mas o nosso inverno nos limita muito, né? Então, assim, a mulher consegue ser sensual, mas também não ficar gelada, né? Não, tá lindo. Tá lindo. É uma peça única, não é? Embaixo, tu tem o conjuntinho na mesma cor. Sim. Que a gente não vai mostrar. E quem quiser vai ter que comprar. E que tá maravilhoso. E eu acho que substitui, assim, com muita elegância aquele corcelê, não é? Sim. Que a mulher busca. Nós temos alguns corcelês até pra vender. Mas eu sempre recomendo, assim, né? Ah, mas esse é tão máximo. Tá lindo. Não somos mais vendidos. Normalmente, são esses mais diferentes, né? Me diz uma coisa, Nath. Me fala desse creme aqui. Esse creme aqui também é uma exclusividade de vocês, não é? Esse nós distribuímos aqui em Porto Alegre. É uma marca do... Na verdade, é de Manaus. Gente, o cheiro é... É maravilhoso. Maravilhoso. E a ideia, então, é que ele é com uma tecnologia de feromônios, né? Sim. Então, a gente passa... Um cheirinho é barra. A gente passa na mão, no corpo, principalmente nas áreas quentes, né? Então, atrás do pulso, atrás aqui da orelha, nas pernas. Hum. E ele... Ele dispara, assim, um... Um poder de atração pro sexo oposto. É incrível. E funciona. Eu só falo as coisas que eu uso. Então, esse aqui vai ser o novo tem que ter. É. No último dia dos amigos, nós fizemos um encontro. As minhas amigas passaram. E todas chegaram em casa, assim. Começaram a mandar mensagem. Olha, tá funcionando. Meu marido tá perguntando que cheiro é esse. O que tá acontecendo. Então, realmente, funciona muito. Ó. O novo tem que ter do pedaço. É esse aqui. E, Nath, eu quero agradecer a tua presença aqui. Eu que agradeço. Muito obrigada. Gente, como vocês puderam ver, realmente a Sexy 28 é extremamente diferenciada. As peças são lindas. Então, quer ficar diferente, quer levantar autoestima. Parte pro lingerie. Sexy 28. Porque hoje a Nath trouxe só camisolas, roupa de praia. Mas tu tem toda a linha de lingerie, sutiãs, calcinhas. E vale super a pena conhecer. O Instagram está aqui no GC. Eu quero te agradecer, Nath. Eu que agradeço. Muito obrigada. Foi um prazer. Amei as suas coisas. Nós adoramos também. E a gente espera aqui de novo. Obrigada. E acessem lá, porque a gente coloca sempre as peças que chegam, né? Sempre tem a vontade. Às vezes termina alguma peça, então a gente coloca reposição ali. E tá sempre em contato com as clientes pelo Instagram. É isso aí. Não sai daí, porque nós vamos pra um break comercial mais de novo. Tchau. 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 Estamos de volta aqui no estúdio. E agora estamos com a equipe maravilhosa da Copa Derme que começou aqui no programa e que é uma clínica estética na Zona Sul. Então atenção Zona Sul, a Copa Derme está aqui. E essa equipe linda tá aqui comigo hoje para a gente falar de procedimentos. Gente, eu sei que tem presente para quem tá nos assistindo, não é? Olha só, gente. Dois presentes pra vocês. Primeiro, a Copa Derme, na primeira avaliação, não tem custo nenhum, não é? Basta marcar e ir lá fazer a avaliação, não tem custo nenhum. Segundo presente, 15% de desconto pra quem quiser fazer o seu pacote agora pra verão, não é? Que agora que as pessoas começam a fazer. Não deveriam começar agora, não é, gente? Deveriam fazer o ano inteiro, não é? Mas, começando agora, gente, o resultado no verão já vai estar assim, ó, nota 10. Então, gente, sejam super bem-vindos aqui no programa, de novo. E hoje eu vou falar um pouquinho, não é? Primeiro, de Copa Derme. Quais são os serviços que a Copa Derme oferece? Bom, a gente tem, a gente faz depilação a laser, né? Com o Lightyear, que é a máquina que a gente utiliza. A gente faz criolipólise também com a Comtec. Que eu gosto, a gente sempre gosta de frisar o nome das máquinas. Ah, isso é super importante, não é? Muito boas, né? A gente faz também a radiofrequência com o Reaction também, que é muito bom para o rosto e para o corpo. Me ajuda a dar mais... Carbóxeterapia, mantus. Vocês têm também um espaço funcional lá na clínica, não é? Temos, temos. Um espaço funcional que é bem personalizado, né? É um ou dois alunos por aula. Então, é bem bacana, assim. São dois instrutores. Sim, a gente tem dois professores, né? Que atuam, que trabalham conosco. É bem legal, assim, porque eu acho que saúde e beleza sempre se complementam. Todas elas caminham juntas, não é? Eu acho que uma pessoa não consegue ficar bonita se ela não está saudável. Se ela não está saudável. Eu acho que as meninas que são especialistas podem ser isso, não é? Quando dizem que a beleza vem de dentro, eu acho que o olho mostra muito se a gente está bem, não é? E o resto, eu acho que os procedimentos, eles complementam e esculpem, não é, a gente. Fabrício, me diz uma coisa. Primeiro elas passam pelo teu crivo, não é? Sim, sim. Sempre elas passam, né? Por mim lá e tal. Eu dou as minhas indicações e tudo mais, de acordo com a necessidade que eu vou vendo que cada uma busca e tudo, né? E aí depois a gente encaminha lá, né? Elas para as meninas e tudo. Sim, dentro daquilo que é da necessidade da pessoa. Dentro da necessidade da pessoa. Porque cada caso é individual, não é, gente? Sim, cada caso é totalmente individualizado, assim. Porque cada pessoa não está satisfeita com alguma coisa. O que é bom para ti pode não estar bom. Com certeza. Na vista dos outros, né? Então, é bem isso mesmo. Não, e tem coisas que incomodam só a gente também, não é? Por isso que na avaliação a gente sempre prioriza o que o paciente está indo buscar. Não, às vezes, o que a gente percebe, né? Mas sim o que ele está indo buscar. A gente conversa, dá as possibilidades que a gente tem de tratamento lá. E a avaliação sou eu que faço, a Jéssica e a gente tem o nosso médico, dermatologista também, o Dr. Túlio. Claro, que isso é super importante também, não é? Porque não é toda clínica estética que tem um médico permanente ali. Isso dá uma segurança para o paciente. O paciente não, para o cliente, não é? Isso. Então, dependendo do que o cliente vai buscar, a gente vai passar. Claro. Para mim, para a Jéssica ou para o doutor. E a gente sempre indica que passe por uma avaliação mesmo. Justamente a gente faz essa avaliação gratuita para a pessoa, né? Porque às vezes as pessoas que chegam lá querem fazer alguma coisa, mas elas não passaram por uma avaliação. Aí a gente diz, não, a gente tem as pessoas especialistas nas determinadas áreas justamente para resolver. É que muitas vezes as pessoas chegam com uma expectativa de um tratamento. É, às vezes não sabem muito. E elas não sabem que talvez aquilo não seja mais adequado para ela. Que tem outras possibilidades que para ela se encaixariam melhor, né? Então, sempre é bom passar por essa avaliação para a gente poder também indicar e dar possibilidades para a pessoa resolver. Nem sempre tu fazer aquele tratamento que a amiga fez é o certo, não é? Vai ser o ideal para ti. A Copa Derme, ela também é conhecida por cuidar de muitas mísseis. Eu acho que isso o Fabrício pode falar melhor conosco, porque tu que direciona essas mísseis. Sim. As pessoas pensam assim, ó, que a miss, quando ela chega ali no topo, não é? Quando ela chega na passarela, ela veio do jeito que saiu, que Deus matou. E não é bem assim, não é? Não. Hoje em dia, eu acho que desde que a Venezuela começou a fabricar as suas mísseis, não é? Hoje as mísseis vão buscar a perfeição em clínicas estéticas. E a Copa Derme é muito procurada para isso e ela faz muitas mísseis. Faz muitas mísseis, sim. As meninas nos procuram bastante, né? Já passaram pela nossa clínica mais de 10, 12 mísseis, assim, né? De todas as etnias, tem mísseis negras, loiras, ruivas, belíssimas também que vão lá. Então, está se tornando referência também nesse meio que para nós está sendo muito bom, né? Vocês sabem o que vocês devem realçar naquela menina? Aquele olhar de fora, ele é super importante, até porque vocês sabem também o que o mercado precisa, não é? E procura. E assim como meninas que querem ser mísseis ou modelos, também tem muitos meninos que frequentam a clínica. Também, também tem muitos meninos que frequentam, sim, para vários procedimentos, né? Bioplastia a gente faz também, que a gente não falou, o nosso doutor faz bioplastia. É o preenchimento definitivo, também preenchimento com ácido hialurônico fazemos também. E que vai dar aquela harmonia no rosto, não é? Aquela harmonia no rosto para melhorar os ângulos da face. Pois é, e é impressionante, não é, gente? Como isso faz toda a diferença, não é? As pessoas, às vezes, imaginam que tu vai fazer um procedimento que tu precisa mudar totalmente. Eu mesma, quando comecei a fazer TV, eu me via de perfil e eu tinha aquele calombinho de libanesa. E aquilo me incomodava, as pessoas até nem percebiam. E só com a bioplastia, eu deixei o meu nariz retinho e não teve uma mudança significativa, apenas deu uma contornada bacana, não é? E o pessoal, acho que os homens buscam muito a mandíbula, não é? A mandíbula, sim, o contorno da mandíbula. Direto, não é? Porque dá aquele ar mais masculino, não é? Mais masculino, como eles dizem, o rosto mais europeu, né? Que é um rosto muito procurado, assim. Então, realmente, a mandíbula, digamos que dos homens, é a preferência. Não, e é impressionante, como hoje, assim, tu vê televisão, os principais artistas, tanto homens quanto mulheres, é só tu olhar todos eles, tem um contorno muito bem definido. Muito bem definido. E fica sutil também, é uma mudança que não é muito... Muito sutil. E que resolve muita coisa também, porque no momento que tu já faz a mandíbula, já dá uma subidinha aqui. Já ajuda, né? Já ajuda, né? Já ajuda, daí tu deixa um pouquinho o suco, já sobe um pouquinho a bocheira. Dá uma harmonia no coração, né? A gente tem muitos benefícios, não é? Mas nós vamos ter um dia aqui, gente, só pra falar de mísseis. Sim, é verdade. Não é, hein, mister? Que eu acho que é muito bacana, porque tem muitas mães que assistem o programa, que tem as suas filhas que querem ou entrar no mundo das mísseis, ou de modelos, e sempre tem aquela ajustadinha que dá pra dar. E nós também, mulheres, assim, a gente saber que aqueles pequenos ajustes que a gente vai fazendo durante o ano vão fazendo a diferença, não são invasivos e deixam a gente sempre bem. Eu acho que isso é bárbaro, não é? E eleva o autoestima e toda a vida também. Hoje tu procura uma cirurgia plástica como última alternativa, não é? Isso que eu ia dizer, as clínicas estéticas vieram muito agora pra te deixar as cirurgias plásticas em última instância, né? Sim. Que é uma coisa... Mais invasiva. É, mais invasiva, né? Então, tudo que tu pode fazer de uma forma melhor, assim, a gente prepara. É, sabe que eu acho que esses pequenos ajustes que a gente vai fazendo, eles fazem muita diferença. E desde o jovem, né? Desde o jovem, né? Desde o jovem, pode começar cedo. Pode fazer de forma mais preventiva, exatamente, né? Não só quando já tá bem marcado, ou uma flacidez mais agravada, a gente pode começar esse tratamento desde o jovem, né? Sim, já ir prevenindo, né? Não tão jovem, mas por isso que tem avaliação, né? Pra gente ver exatamente qual a indicação, quem faz o quê, né? E o preenchimento, gente, ele ainda estimula o colágeno, não é? Estimula o colágeno? A gente nota uma diferença na pele, gente, daquelas, né? Sim. Viram? Eu sou formada quase, né? A gente faz tanta matéria sobre isso que acaba sabendo muita coisa, né? Muita coisa, né? E a gente gosta de apresentar aqui, realmente, coisas que funcionem, que não vão ser muito invasivas e que são rápidas. Então, não para de trabalhar, não para de fazer nada. Não para de sair do dia normal, com certeza. Então, mas hoje a gente vai falar um pouquinho de gordura localizada, não é, gurias? Celulite e flacidez. Meninas, o que a gente tem hoje disponível no mercado para gordura localizada, flacidez, celulite, que seja assim, ó, feito numa clínica estética sem precisar levantar peso? Hoje, um recurso que é um dos mais procurados, né? Tem sido a criolipólise, que é um tratamento que meio que agora está na moda, né? Todo mundo fala, né? Todo mundo fala. Mas é um tratamento que ele tem um resultado muito bom para gordura. Então, a gente consegue ter um resultado de uma redução de 20 a 30% daquela gordura que entra na manopla. Então, é um resultado bem significativo, né? Com certeza. Não, e é importante até fazer a criolipólise, a época ideal é essa, não é? Isso. Porque ela começa a aparecer depois de uns 30 dias. É, o resultado final da criolipólise é depois de 3 meses. Pois é, então. Então, agora é a época ideal. A hora é agora. Para esse tratamento. E com 15% de desconto. Aproveite. É, isso é um presente, não é nenhuma dica. E tem muita gente que procura a criolipólise também, né? Que tem bastante gordura. Mas acha que a criolipólise vai resolver a flacidez, né? Então, a gente também tem que deixar as pessoas cientes de que a criolipólise vai resolver a gordura. Então, tu precisa associar outros tratamentos para que ajude na flacidez também, né? Para que não fique sobrando a pele. Sim, fazer tratamentos combinados com a pele. Para que fique harmônico, exatamente. O resultado final satisfatório. E a criolipólise, tu faz uma única sessão ou precisa fazer mais de uma? Normalmente é uma sessão, né? Tu faz uma ou duas regiões por sessão. Quais são as regiões que dá para fazer? As regiões que a gente faz mais comumente é abdômen inferior e superior. Os flancos, né? O colote. Também a gente faz a região posterior, né? Atrás do braço. Aquela gordurinha no braço. Interno de coxa, região interna de coxa também tem um resultado super bom. Que normalmente é o que mais as pessoas buscam, assim, né? E é para onde a gente consegue ter um resultado melhor. E tu consegue fazer, por exemplo, vai fazer flancos. Tu consegue fazer os dois lados numa única sessão. Isso. Normalmente, porque a máquina, ela tem duas manopas. Ah, são duas. Então, a gente, numa sessão, a gente faz duas, pode fazer até duas regiões. Isso é um diferencial da máquina de vocês, porque muitas tem uma só. Tem uma só. E daí tu precisa fazer duas sessões, não é? Então, tu faz até uma economia maior, porque tu trabalha duas regiões ao mesmo tempo, não é? Sim, se tu ganha tempo, né? Tempo e dinheiro. Tem dinheiro. É, porque tu teria que gastar em duas sessões, não é? Isso. A gente também tem o cuidado, assim, de... Porque para fazer a crio, a gente utiliza uma manta, que tem um gel e tudo mais. Então, essa manta, ela não é reaproveitada, ela não é cortada em nenhum momento. Ela é utilizada, ela vem numa embalagem fechada, a gente utiliza e descarta ela inteira. Isso é muito importante, não é? Exatamente. Porque é a certeza que tu vai fazer o procedimento e não vai ter problema nenhum, não é? Porque é um... não é um custo que vale a pena, porque existe um risco muito grande de tu não utilizar como deve ser feito, né? Claro. Então, a gente tem bastante essa atenção e esse cuidado de utilizar a bota única. E esse é um cuidado que as pessoas que vão fazer tem que ter, não é? No espaço que vão fazer. Se a trocada, se a manta é nova, não é? Para não ter problemas futuros, não é? Se a manta é específica do equipamento... Porque eu acho que queima se não é, se a manta é usada. Isso, se a manta é de má qualidade... Ela não está do tamanho adequado, né? Se ela foi cortada, ela pode, no momento que for fazer a sucção, pode rasgar, pode não tapar totalmente a pele... Claro. Queimar, então são cuidados que tem que ter, né? Quanto tempo que dura uma sessão de criolipólico? Ela dura 70 minutos, né? Uma hora e 10 e daí depois... E depois atividade normal. É, atividade normal. Sai e vai trabalhar. Claro, né? A gente indica alguns cuidados de ingestão maior de água, algumas coisinhas assim, mas é um... Sai normalmente, assim. Normal. Não tem restrição nenhuma. Se quiser fazer uma atividade física em seguida, pode fazer, não tem problema nenhum. É, e as pessoas têm que se dar conta também que elas fazem uma criolipólise, elas também, além de esperar pela criolipólise, elas têm que ajudar, não é? É, exato. Eu tento e quero perder mais. Dá pra fazer de novo? Pode, pode repetir. Depende do que tu queres, né? Mas vocês fazem também uma medição pra ver se a pessoa pode fazer sem indicação, não é? Exato. Tem que ter um mínimo de... Uma adipometria mínima. Mínima, é. Claro, senão não dá pra fazer, não é, Brice? E pra celulite, o que a gente tem hoje? Então, a gente sempre gosta de associar tratamentos, né? O Reaction, que é o equipamento que a gente trabalha, que é uma radiofrequência associada da Vaco, tá? A gente trabalha com ele em média de oito sessões, uma sessão por semana, né? É um equipamento que a gente pode tratar tanto o bumbum, quanto o coxo anterior, posterior, abdômen, flancos, braços, é bem versátil. E esse equipamento, ele nos possibilita também trabalhar com a flacidez facial, né? Então, é um equipamento que a gente pode tratar tanto corporal quanto facial, né? Essa região aqui do tchauzinho, que é tão mortal. O tchauzinho, exato. Não pra vocês que são normais, eles nem sabem o que é isso. A papadinha também. Mas eu sei, eu posso falar. Isso, a gente tem um protocolo específico pra papada, que é bem interessante, dá um ótimo resultado. Muita gente procura. Pra flacidez e pra gordurinha da papada. Uma novidade que vai chegar pra nós é a criolipólise de papada. Ai, que máximo! Eles estão sempre à frente, gente. Tudo que é novidade que chega, a Copa Dérmica já tá de olho, não é? Fique ser, tem que ser. E o mais importante, assim, ó, que a gente gosta, assim, de salientar e frisar muito, é que são profissionais especializados. Tem um médico na clínica estética que isso dá uma segurança, não é? E equipamentos, assim, de ponta. Sim. Não é? Exato, é. E falando da celulite, né, a gente pode associar tratamentos. Então, a gente tem o Reaction e tem uma novidade que tá no mercado, que são as ondas acústicas. O nosso equipamento é o X-Wave, então a gente sempre associa ele a algum outro tipo de tratamento pra ter uma resposta melhor pra celulite. E ele elimina a celulite. Ele melhora, ele ameniza bastante, né? Porque eliminar, às vezes, é meio complicado ficar 100% sem, né? Mas ele diminui o grau, né? Que, normalmente, melhora a aparência da pele. A textura da pele, tudo fica melhor, né? Não, Bárbaro, ele sempre deixa um gostinho de quero mais. A gente sempre quer ficar conversando mais com eles, porque todo mundo ama falar de beleza. E quando a gente vê que existem todos esses recursos que não são invasivos, tem que começar já. E como as meninas disseram, também é super bacana pra prevenção, não é? Pra não ter ruguinhas, pra não ter flacidez. Então, esse preventivo fica valendo também. A Copa Derme fica na zona sul, o endereço está aqui no GC, os contatos estão aqui no GC. E não esqueçam, a primeira avaliação não tem custo nenhum. Vá lá, faça a sua avaliação, quais são as suas indicações. E também ganha 15% de desconto. Aproveite esse super presente que a Copa Derme está nos dando hoje. São 15% de desconto em todos os pacotes a partir de agora. Gente, super, super obrigada. Eu encontro vocês no programa de beleza. Não é? Queremos Copa Derme ali conosco. Sim. Tá, gente? Obrigada. Hoje nós vamos ficando por aqui. Mas amanhã, às 11 horas da manhã, a gente tem um novo encontro. Até lá. Tchau.